Pessoas mais pobres e com menos acesso aos serviços de saúde adquirem doenças crônicas 10 anos antes de quem tem melhores condições econômicas. Isso é o que mostra uma outra pesquisa global publicada na revista Nature com participação de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas. Diabetes se trata com insulina, depressão com antidepressivos, reumatismo com medicamentos e fisioterapia. Mas e quando um mesmo paciente apresenta todos esses problemas? O nome disso é multimorbidade, ou seja, a combinação de duas ou mais comorbidades em uma mesma pessoa. Quando você tem uma pessoa com multimorbidades ou com comorbidades, que são vários adoecimentos ao mesmo tempo, você tem que pensar numa coisa que a gente chama de coordenação do cuidado. Tem que ter pessoas, profissionais de saúde, que façam aquilo que a gente chama de coordenar esse cuidado, de olhar a pessoa como um todo. Se a combinação de comorbidades já é difícil de tratar, para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, esse problema é ainda maior. Isso porque essas pessoas, que têm menos acesso a direitos e serviços básicos, tendem a desenvolver esses problemas até 10 anos mais cedo. É o que aponta um estudo publicado na revista científica britânica Nature. A publicação reúne outras pesquisas já consolidadas sobre esse tema. Entre elas, está de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os fatores são múltiplos e perpassam todo o ciclo vital das pessoas. Então, desde lá de questões relacionadas com o nascimento, o seu desenvolvimento enquanto criança, passando pela adolescência, as pessoas acabam tendo mais dificuldades para fazer, para tanto manejar problemas, caso já tenham, mas principalmente para ter hábitos mais saudáveis, para ter ações que possam promover uma vida mais saudável. Esse estudo serve de alerta para um país com quase 10 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza. A gente vê pessoas chegando em unidades de saúde com fome, por exemplo. Então, essa é uma condição que piora toda e qualquer condição de saúde, todo e qualquer adoecimento. No Brasil, o SUS já é um caminho para garantir o acesso da população mais vulnerável aos serviços de saúde. Mas especialistas indicam, para resolver a questão da multimorbidade, é preciso olhar não para o problema, mas para o paciente. Cuidado integral, longitudinal, humanizado, centrado na pessoa, e não na doença especificamente, no sentido de a gente conseguir ver a pessoa como um todo, entender todas as suas necessidades, inclusive contextualizadas socialmente. A desigualdade é uma doença, adoece a gente, a gente precisaria ter mais igualdade, e como diz o nosso SUS, é cuidar. Tchau. Tchau, tchau.